E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje a gente trouxe aqui um treino, um rolinha entre duas, cara, duas férias do Jiu-Jitsu aí. Você já deve ter acompanhado aí nos últimos dias do canal. A gente soltou um História de Campeões do André Galvão. Se você não viu ainda a História de Campeões, tá aqui em cima. Segue aqui em cima a História de Campeões do André Galvão. Cara, sensacional, onde a gente conta a história desse grande ídolo da arte suave. E nos últimos dias aí também a gente soltou dois vídeos aí do Rafael Mendes, o famoso bruxo, treinando também lá na Art of Jiu-Jitsu, na sua academia. Cardzinha aqui em cima também confere. São dois vídeos aí, cara, sensacional. O bruxo mostrando as suas melhores técnicas aí, lutando contra seus alunos e tal. Cara, Jiu-Jitsu de primeira qualidade. Se você é fã de Jiu-Jitsu, não pode perder. Não pode perder. Tem que assistir esses três vídeos aí. O História de Campeões e os dois vídeos do Rafa treinando. E esse vídeo aqui, brother, é do André Galvão treinando com o Rafael Mendes. Isso mesmo. A gente tem um vídeozinho aí onde os dois estão treinando, estão fazendo um rola aí. E a gente vai acompanhar e eu vou comentar algumas coisas pra vocês desse rola. Beleza? Vem comigo aí. Tamo junto. Então a gente já tem aí, ó, de manga comprida, do lado esquerdo, o senhor Rafael Mendes. Do outro lado aí o André Galvão. O Rafa já sentou. Vai optar por fazer guarda aí. O André é um cara muito mais forte, né, do que o Rafa fisicamente. O Rafa já vai puxando aí de meia guarda, já vai trabalhando com o joelhinho ali em cima. Já afastou. O André já vai tentando dar uma pressãozinha aí. Já vai dominando aquela perna esquerda ali embaixo, ó. Já prendeu a perna do Rafa no meio das suas. O Rafa é esperto, já fez fogo de quadril, já botou pra trás ali. O André já tentou um leg drag. O Rafa é esperto, já botou na guardinha borboleta ali. O Rafa vai trabalhando, olha só como ele mantém a distância pra não deixar o André colar. O André vai trabalhando inteligentemente ali, ó, segurando aquela perna dele. Sabe o perigo que é aquilo ali, brother. Ó, ele domina pra poder passar. O Rafa já vai trabalhando com o joelho atravessado ali. Ó, o Rafa já faz um girinho ali. O André tentou dar uma driblada, não rolou. De novo de meia. Joelhinho atravessado, meia guarda escudo. O André abraçando aquela perna dele ali, ó, do Rafa, se liga. Pra dar uma pressãozinha e passar. Guarda emborcada, jogou pra cima ali. Vamos ver se ele vai dar uma pressão agora no Rafa. Vai dando pressão ali. O Rafa vai tentando ali se manter de guarda. Eita! Tirou do chão. Se liga na pressão, brother. Rafa vai mantendo a guarda. Se liga, olha como ele domina o quadril do André com a sua mão. Já tirou do chão, já deu uma sacudida ali o André, mas não rolou nada. Vamos ver. Sabe como fazer? O Rafa tá dominando aquele outro braço lá, ó. Tá dominando o braço. O André vai ainda, continua na emborcada ali. O Rafa se equilibrou na cabeça, brother. Olha só. O André vai tentando dar pressão. Vai no fundilho ali. Eu ia dizer fundilho da calça, mas não tem calça. E vai botando pressão e o Rafa vai resistindo. Situação complicada pro Rafa, mas vai se segurando bem, cara. Se liga. Agora vai tentando puxar a perna ali na flexibilidade. Tentando botar na frente do rosto do André, mas o André é esperto. Cabeça baixa. Coladinho, justinho. Olha só, o André vai tentando ainda dobrar o Rafael ali. Ah, o Rafa é esperto, segurou ainda no quadril. Ó, parou até pra coçar o olho, rapaz. Se liga. Tá tranquilo. Eu achei que ele tava tomando uma pressão, que ele tava ali, mas a cara tá bem de boa. Ó, o Gui falando ali alguma coisa pro Rafa. Vamos ver o André ainda ali, ó. Fechou um triângulo, só que um triângulo sem a mão. Tentando dar uma pressãozinha ali na cabeça do André, que vai passando, vai atravessando. Agora vai botar uma pressão. Se liga. O Rafa ainda fechado, olha só, cara. Eita! Vamos ver. Voltou a fazer guarda ali, saiu da guarda emborcada. Volta a câmera. Isso aí é a Art of Jiu-Jitsu. É a Academia dos Mendes. De novo, vai trabalhando ali, guarda-borboleta, guardinha de gancho. Ó, o Rafa tentou ali dar uma rodadinha pra dentro, mas é só pra ficar em posição. Ó, o meia guarda escudo. Ele vai tentando rodar pra baixo pra tentar puxar aquela perna do André ali, fazer ele movimentar. Botar na 50. O André chutou. Vai sair, vai sair, vai sair. Olha só, eu achei que ia raspar, não raspou. O Rafa tá berimboando, tá rodando por dentro. O André se segura ali pra não tomar a raspagem. O André vai tentando colocar a velocidade, mas o Rafa tá esperto ali no que tá fazendo. Mão na cabeça agora, pra manter a distância, se sentir quando ele tá chegando perto. O Rafa vai botando o gancho. Cara, muito calmo, velho. Muito calmo. Os dois, né? Indo na mãe, indo na técnica ali. O André agora tentou passar do outro lado. O Rafa girou bonito ali pra sair. Tentou uma passagem do outro lado. Foi bonito, foi bonita a tentativa. Vai continuando com aquela perna ali. Dois caras quase caíram pra cima deles agora. De novo, meia guarda. Rafa tentando agora rodar pra dentro. Jogar o André. O André esperto, pesou. Não deu nada. Rodou, mas não subiu. Vamos ver. O André tenta, olha só. O André tá insistindo pra caramba naquela passagezinha de meia ali, coladinho. Mas o Rafa defende com essa perna direita muito bem. Tentou agora quase indo pras costas. Quase um arm drag. Acho que foi isso, né? Não conseguiu ver direito. O André de novo na mesma tentativa anterior ali, que é passando pro outro lado. O Rafa já vai quase num triângulo invertido ali. O André conhece bem essa posição. Essa posição foi a posição do Braulio Stima aí no ADCC, que acabou finalizando ele. Mas estava esperto ali e já conseguiu defender. O Rafa de novo tentando rodar pra dentro ali. Vamos ver. Vai botando aquela perna ali, ó. Boa! Tentando rodar por baixo. O André esperto. Vai quase indo pras costas. Conseguiu rodar. Saiu muito bem. Agora já voltou de novo dando pressãozinha ali, ó. Dominou aquela perna esquerda do Rafa. Prendeu no meio das suas pernas. Isso aqui é foda. Como eu falei no vídeo dele lá, o Rafa parece que tem tentáculos, brother. Porque ele faz pegada com a perna, ele faz pegada com a mão, ele faz pegada com o joelho, cara. Ele faz pegada com tudo, brother. Sempre incomoda. Agora, ó. O André de novo ali tentando dar uma pressãozinha. Parece que ele passou a perna. Mas a outra ainda segurou. Os dois ainda se estudando aí. Rafa fazendo guarda de novo. André colando. Olha só. Se der espaço, o cara roda, né, irmão? Ele vai rodar, ele vai berimbolar, ele vai pra algum lugar. Então tem que colar mesmo. E mesmo colando é difícil pra cacete, né? Aquele joelhinho, aquele joelhinho direito ali, ó. Ele tá na altura do peito, ó. Então ele alterna joelho, alterna pé pra manter a distância do André. Assim o André não consegue colar, cara. De novo, trouxe agora. O ganchinho jogou pra cima. Ó, como o André tenta colar, ele vai empurrando. Vai empurrando na altura do rosto, na altura da testa. Vai chutando. O André inverteu o lado. Dominou as duas pernas ali. Ele conseguiu puxar o joelho. Olha só como o André coloca a mão esquerda no meio das pernas e domina a outra coxa, do lado de cá, ó. Essa é uma passagem clássica, né, de quem tá trabalhando de meia ali. Quando o cara trabalha na meia guarda-escudo. Faltando minuto e meia agora pra terminar. Vamos ver o Rafa ali. Eita! Tinha uma banana ali, escorregou. Vai trabalhando aí. André de novo vai na emborcada, que é onde foi o seu melhor momento até agora no rolinha. Tentou ali emborcar. Agora vai dando pressão na cervical ali do Guilherme. Vamos ver. Faltando minuto. Pouco menos de um minuto. O André dando pressão ali. Difícil, hein? Não chegou nem perto de passar a guarda do Rafa. Trabalhando de novo de meia. Olha só como o Rafa joga por baixo. O Berimbolou. Vamos ver se ele sobe. Não subiu. Caiu de 50. Trabalhou ali agora. Vamos ver. Excelente! No finalzinho, cara, conseguiu raspar. Se liga. Vai trabalhando agora. Entrou. Vai entrar. Vai entrar o triângulo de mão. Entrou o triângulo de mão. Olha só. André tá numa situação horrível agora, rapaz. Fechou o triângulo ainda. Pegou o braço lá. André tentando se defender. E pegou, galera. Rafael Mendes no finalzinho. Raspa o André Galvão. Consegue encaixar ali. Quando o André virou de quatro apoio, conseguiu encaixar o triângulo de mão. O famoso Anaconda Choke aí. Modéstia à parte, o meu golpe principal. O que eu mais gosto de fazer no Jiu-Jitsu, que é o triângulo de mão. É, fez muito bem ali e conseguiu a finalização no André Galvão. Excelente aí. Treino de duas feras. De dois cracaços do Jiu-Jitsu, brother. Jiu-Jitsu de primeira qualidade. São dois monstros aí, né? Se você curtiu esse vídeo aí, curtiu o rolinha dos dois, por favor, não esquece de soltar o like maroto nesse vídeo aqui, curtir ele, né? Espalhar aí pra toda a galera. Manda pro pessoal no WhatsApp, manda pra galera aí o link. Se liga, olha que vídeo massa aqui e tal. Vamos assistir. Assim, você me ajuda e a gente espalha cada vez mais a palavra do Jiu-Jitsu aí por esse mundo lá fora. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. A gente tá aí trazendo vídeo praticamente todo dia, então assim você não perde nenhuma novidade e ativa o sininho ali, galera. O sininho é fundamental pra você acompanhar a gente aqui sempre e receber sempre as nossas novidades, receber a notificação, beleza? Escreve nos comentários o que você achou desse rolinha. Tamo junto é nóis, um forte abraço, muito mais ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Osss!